Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como colocar a imagem na mãozinha usando o Fotscape, tá? Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai no Google ou quem já é do meu grupo, doação de imagens para películas impressas, entra lá nos arquivos do grupo, gente eu deixei um monte de mãozinha em PNG lá pra vocês, vocês podem usar todas, tá? Salva no seu computador, vocês podem usar todas, tá? Você vai lá onde você salvou a mãozinha, em PNG, deixa eu achar aqui, ó, aqui é tudo em PNG, tá gente? Vários modelos aqui, esses modelos eu disponibilizei lá no meu grupo, tá? Quem não é do meu grupo aí, quem tá vendo pelo YouTube aí, entra lá no meu grupo e que vocês vão ter essas mãozinhas aqui, ó, mostruário, tudo em PNG, tá? Que só em PNG dá pra vocês editarem pelo Fotscape, tá? Vamos lá, eu vou escolher essa daqui, ó, só que, ó, antes de tudo, o que você vai fazer? Eu vou escolher essa, então eu vou lá, clico com o direito, vou em propriedades, detalhes, e eu venho aqui, ó, o que vocês vão olhar? Isso aqui primeiro, largura 960 e altura 914, tá? Bom, memória ruim como eu, anota no papel, tá? Porque eu sou assim, eu tô nessa tela, eu mudo pra outra tela, já era, esqueci qual que é, qual que é as dimensões aí, tá? Aí vocês só não esqueçam disso, tá? Dimensões, vocês vão lá, olhem largura, olhem altura, grava isso aqui, aí tá, fecha, abre o seu Fotscape, editor, aí agora vem aquele procedimento lá que eu falei no começo, ó, menu, nova foto, lembra? 960, altura 914, certo? Coloca aí, cor branco mesmo, é só pra dar um fundo mesmo pra gente poder editar, tá bom? Outra foto que você escolher, se tiver outra largura, outra altura, você sempre tem que olhar isso e coloca aqui, tá? Coloca aqui certinho, dá ok. Ó, vai abrir o tamanho certo da imagem que a gente vai editar. Agora sim, a gente vem aqui em objeto, aí vem fotografia, foto, aí a gente vai naquela imagem lá que a gente escolheu, né? Abrir, ó, ela abriu o tamanho certinho que a gente colocou aqui embaixo, tá? Bom, é, você vai de novo em foto, tá? Você agora vai escolher a imagem que você quer colocar lá na mãozinha. Olha, eu nem sei qual que eu vou colocar, gente, deixa eu ver. Bom, eu vou usar uma aqui que tenha só duas imagens pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Ficar mais fácil aqui pra vocês, tá? Bom, eu vou usar essa daqui mesmo, pra vocês entenderem. Abrir, tá? Dá ok. Bom, aqui é o seguinte, aqui tá a imagem, ela tá aqui meio, né, menor, meio fora aqui da unha. Você vem aqui, ó, nessa setinha aqui, vira pro lado a imagem, tá? E aqui o esquema é você tentar acertar a largura, largura, tá? Tenta acertar aí de um jeito mais próximo, aí um lugarzinho que ela fique mais perfeitinha. Ó, aí você vem pra baixo, alonga, tá? Tá vendo ela ficando mais ou menos próxima da unha aqui? Fica muito melhor, tá? Aí você pode, aí você clica aqui em cima da imagem aqui, ó, selecionada, você clica no botão direito, tá? Aí vai aparecer essa telinha aqui, você clica aqui, ó, atrás. Pronto, acabou. Ó, a imagem tá lá atrás, tá vendo? Ficou lá atrás, tá perfeita. Aí, pra você não ter que abrir de novo em foto, abrir imagem de novo e colocar outra, o que eu faço aqui, um jeito bem prático, gente. Eu sou muito prática, não gosto de coisa muito difícil de fazer, não. Você vem aqui mesmo na mesma imagem, você só aumenta um pouquinho ela, tá? Sempre respeitando aqui as bordinhas, deixando bem certinha, não deixa faltando e nem sobrando muito. Tenta deixar o mais próximo que vocês conseguirem aí, tá? Aí, você vem, clica com o direito, atrás. Novamente, clica em mais. Ó, essa daqui vai ser uma imagem diferente, né? Que eu vou fazer. Então, eu vou diminuir aqui. Acertar aqui o dedinho. Lindinho. Ó, acertei aqui. Nossa, gente, minha mão é muito pesada pra isso. Eu sou um terror, mas tenho que gravar pra vocês pra ajudar vocês. Porque senão eu nem fazia isso, gente. Mas, ó. Clica aí... Aqui tá faltando um pedaço. Clica aí com o direito, atrás. Pronto. Aí, a gente vai lá em foto, de novo. Aí, vem na outra imagem. Caso for três imagens diferentes, quatro imagens diferentes, vocês podem ver aí, tá? Só você acertar, colocar aí, escolher qual quer pôr um assim, um anão, um assim, um anão. Também pode. Eu prefiro colocar assim mesmo. Aí, vocês verem aí como fica melhor, tá? Acerta aqui a imagem. Acertou. Colocou em cima. Bonitinho. Deixa eu ver se ficou bom. Tá. Bom, como aqui é branco, e aqui também é branco, eu vou... Deixar assim mesmo, vou clicar atrás. Ó, a gente já acertou. Bom, aqui, gente, acabou. Tá montada, sua mãozinha, tá? É tipo assim, se você quiser, no caso, colocar aí no seu álbum, aí no Facebook, aí, na página que você tenha, falar, ah, não tenho programa, não tenho como colocar aquela referência aí embaixo, você pode usar aquele mesmo esquema que eu ensinei lá no primeiro vídeo, de usar o texto aqui. Vamos supor que você queira colocar uma referência aí, ó, flor, né, FL01. Você pode colocar, escolhe a cor que você quer, né? Porque você quer aí, ó, da referência. Dá ok aí, ó. Pode aumentar aqui a referência, né? Pode colocar também o nome de vocês, né? Nome aí de vocês, ó. Vamos supor, FL01. Ah, eu queria pôr uma marca d'água aqui, porque essa mãozinha é... Você quer que ninguém roube de você, vamos supor, né? Eu não sou assim, não. Eu gosto de compartilhar tudo que eu sei e que eu tenho com todo mundo, né? Mesmo meu marido, né, gente? Mas, uma suposição pra vocês. Vamos supor que você queira colocar aí o nome da... Né, da sua página lá. Bom, meu, né? Como vocês já sabem, R.A. Películas... Impressas. Aí, quem puder aí, gente, quem não curtiu, já vai lá e curte pra me ajudar, tá bom? Curte lá, películas... R.A. Películas Impressas, tá bom? Aí você, no caso... Ah, eu quero uma marca d'água lá, então... Marca d'água, você coloca lá branco. Você coloca lá branco. Aí você põe lá um pouco maior, né? Colocar mais um pouquinho maior. Você tenta. Ah, Fabi, mas tá muito branco. Né, vai ficar... Ou você pode pôr embaixo, ou você quer pôr tipo marca d'água mesmo, se vir aqui de lado. Ah, mas tá muito branco. Vai cobrir o desenho, né? Vai ficar meio estranho. Dá dois cliques aqui. Vai lá em Impacidade, tá? Ó, você pode deixar tipo que naqueles programinhas comprados lá, que tem a marca d'água personalizada lá, ó, de vocês. Tá? Vocês podem fazer isso aqui, ó. Deixa assim. Dá ok. O negócio é ter paciência de fazer isso em todas, né, gente? Eu já comprei o programinha da G Películas. Já pra não, né? Não, não acontece isso, mas pra quem não tem condições de comprar, né, ou pra quem não quer comprar mesmo, a outra maneira seria essa, né? Vocês podem colocar onde vocês quiserem aí, tá? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado vocês, tá? E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva aqui no canal pra em breve ter mais vídeos. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.